Toda segunda-feira acordo cedo para trabalhar A noite a faculdade não me deixa descansar É só correria, problemas todo dia Oh que agonia, oh que agonia A minha vida amorosa está com a decepção Tô largado, tô jogado, vivendo de solidão Não aguento as fantasias, não suporto mais mentira Oh que agonia, oh Mas eu sei que o meu sofrimento pode acabar Vou reunir os meus amigos pra bebê morar Meu fim de semana já cheio Oh mil amigos, minha festa começou Sextou, sextou, hoje ninguém minha celular descarregou Sextou, sextou, só chego de manhã agarrado com o novo amor Sextou, sextou, hoje ninguém minha celular descarregou Sextou, sextou, só chego de manhã agarrado com o novo amor Pra quem leva a vida assim, todo dia é sexta-feira Toda segunda-feira acordo cedo para trabalhar A noite a faculdade não me deixa descansar É só correria, problemas todo dia Oh que agonia, oh A minha vida amorosa está uma decepção Tô largado, tô jogado, vivendo de solidão Não aguento as fantasias, não suporto mais mentira Oh que agonia, oh que agonia Mas eu sei que o meu sofrimento pode acabar Vou reunir os meus amigos pra bebê morar Meu fim de semana Eu quero ouvir Brasília Sextou, sextou, hoje ninguém minha celular descarregou Sextou, sextou, só chego de manhã agarrado com o novo amor Sextou, sextou, hoje ninguém minha celular descarregou Sextou, sextou, só chego de manhã agarrado com o novo amor Uh, let's go Uh, let's go